Aliás, eu tinha que devolver o livro da Grícia pra ela poder gravar o vídeo dela. O que eu tô fazendo na minha vida? Eu não fiz isso ainda. Enfim, né? Oi, eu sou Natália, esse é o Napolitano com o meu pé. E hoje eu vou gravar o vídeo pro Chocopé de Maio. E o vídeo hoje é sobre o colecionador do John Falls. Acho que é assim que fala o nome dele, eu não sei, gente. Enfim. Então, o colecionador é um livro peculiar. Ele vai contar a história de um cara que ele é... Ele não tem muita facilidade de fazer amigos, ele não tem facilidade de se relacionar com outras pessoas. Ele é mais da dele, é assim, uma paradão é dele. Ele mora com uma tia e uma prima. Ele foi criado com essa tia. E ele é fascinado por borboletas. Ele coleciona borboletas. Então, ele pega as borboletas, ele mata as borboletas e coloca, sabe? Tipo, ele tem todo um esquema e tal. Tipo, ele é fascinado por borboletas. Já ganhou prêmios com isso. E ele guarda todas elas com muito cuidado. Ele gosta muito disso. É como se, sei lá, compõe-se lá qualquer outra coisa. Sabe se falarem? Com os meus livros, eu tomo muito cuidado. Eu adoro as edições. Eu vejo ele porque ele adora as espécies e tal. Ele tem um fascínio por tudo isso. E aí, esse cara, eu não lembro se era da casa que ele morava ou do trabalho dele. Ele conseguia ver sempre a Miranda, que era uma moça de 20 anos, que de repente saiu da casa dos pais. Ele vivia com quem ela saia, os caras que ela namorava. Ele vivia tudo. Ele sabia tudo da vida dela. Ele era um stalker. Na primeira página, ele já fica sabendo que ela era um stalker. Ele fala umas coisas assim. Que ele vazia, tipo, ele via ela e que coisa assim. Ele via e sabia que ele era um stalker. Já deu pra gente saber assim, sabe? Enfim. Só que aí chega um dia que ele conseguia trabalhar num serviço público. E aí, ele sempre apostava em... Eu não lembro. Uns bolões que tinham lá. E ele conseguiu uma grana. Ele conseguiu ganhar uma grana. Ele foi sorteado pra Cacim. E aí, ele conseguiu uma grana muito boa, assim. Ficou rico. Da noite pro dia. E aí, se ele saiu do trabalho que ele tava, porque ele não gostava das pessoas de lá. Começou a comprar coisas pra tia dele, pra prima dele. E aí, tipo, parou uma viagem pra ela, pra Austrália. E aí, nisso, ele começou, tipo, nossa, agora eu tô rico. Né? Então, eu acho que agora eu tenho uma chance com a Miranda. Ele é só alguns anos mais velho que ela. Uns seis anos só. E aí, agora ele fala, nossa, tipo, agora eu tenho uma chance com a Miranda. E ele começa a seguir ela. Ele tá querendo saber, tipo, um pouco mais da rotina dela. Que ela saiu da casa dos pais dela e tal. E consegue... E aí, ele começa a pensar, nossa, mas acho que mesmo que eu começar a conversar com ela, não vai dar muita bola pra mim. Ela tem que ter a chance. Eu tenho que ter a chance dela conseguir me ver. E me conhecer direito. E conhecer melhor. Eu acho que isso só vai acontecer com a convivência. Então, o que ele faz? Ele compra uma casa num lugar afastado de Londres. E começa a arrumar um porão, um adego. Um treco, assim, que fica mais só fora da casa. Embaixo da terra, assim. E ele começa a arrumar aquilo pra fazer um quarto que ele acha que ela vai ficar confortável. Compra livros, compra roupas pra ela. Ele é tão fascinado nela. Tão obcecado. Que ele sabe do tamanho das roupas dela. Ele compra roupas pra ela. Ele compra coisas que ele sabe que ela vai gostar. Deixa ali dentro. Reforça as paredes. Reforça a porta. Pra ela não conseguir fugir. E aí, um belo dia, ele sequestra ela e coloca ela lá dentro. E essa é a história do colecionador. Essa convivência dos dois. Dela presa ali dentro. Dela tentando fugir. Dela conversando com ele. Dela tentando fazer ele, deixar ela sair. E esse livro foi publicado em 63. E eu não sei, já li por aí que depois desse livro foi que começou essa febre de pessoas sendo presas. E sendo colocadas em porões, sabe? Quando, eu não sei vocês, mas eu nasci em 94. E quando eu era criança, tinha muitas histórias, assim, de pessoas, de mulheres que foram descobertas em porão, sabe? Que estavam presas há anos. De uma menina que, tipo, o pai prendeu lá dentro. Enfim. É um livro muito legal. É muito incrível você ver tudo isso. O personagem que o... Eu nunca lembro o nome do personagem principal do cara. Enfim, ele é muito bem construído. A Miranda é muito bem construída. Mas eu não gostei muito da Miranda. As pessoas adoram ela e deusam ela. Mas... Eu não sei. Eu acho que eu li com um olhar diferente do que as outras pessoas leem. Eu sei que a Glyza não gostou desse livro. Não é que ela não gostou, mas, sabe? Não sei. Não bateu, assim, direito. Ela leu, ela gostou, enfim. Mas não... Não foi aquela coisa maravilhosa. Ela acho que discordou muita coisa. A gente discordou sobre a nossa visão do personagem principal. E eu acho que ela gostou da Miranda. Acho que ela achou a Miranda bem legal. Eu não gostei nada da Miranda. Eu não consegui engolir a Miranda. Eu achei ela uma hipócrita. Ela é a mesma coisa que o Ferdinand. Eu acho que não é livro de Ferdinand, ok? Se não for Ferdinand, vocês se relevem. Ela é a mesma coisa que o Ferdinand, só que com outro cara. Então, assim, do mesmo jeito que o Ferdinand... Que ela trata o Ferdinand, outro cara trata ela. Ela não percebe isso. Mas é muito bacana. Porque o livro é dividido em quatro partes. Uma delas é ele contando a história. Como ele trouxe ela pra mim. E os momentos que eles viveram. Ela conta depois no diário. Tudo que já foi contado na primeira parte. E é muito bacana ver como ela mudou. Como ela cresceu mesmo. Como a visão dela de mundo aumentou muito. E como ela queria muito sair dali. Ela queria muito, muito, muito. A vida dela ia mudar muito quando ela conseguisse sair dali. E depois volta pra parte dele. E o final desse livro é maravilhoso. É incrível. Nossa. Acho que justifica completamente o título. Justifica o personagem. O personagem não aumenta, assim, no final do livro. O personagem principal. A Elisa não gostou do final. Eu queria saber por quê. Elisa, me conta por que você não gostou do final desse livro. Porque eu achei sensacional e genial. E não podia acabar de outro jeito. Não podia acabar de outro jeito. Se eu acabasse de outro jeito, eu ia ficar muito brava. Muito brava mesmo. Enfim, eu gostei muito, muito desse livro. Eu vou falar mais no blog. E é óbvio. Eu vou escrever muito sobre esse livro. Eu gostei muito mesmo. Enfim, é isso. Vai lá no canal Elisa pra ver o vídeo dela sobre esse livro. Eu também vou correndo porque eu quero muito saber o que ela vai falar sobre ele. E... Ai, é maravilhoso, gente. De verdade. Dá pra pensar muita coisa. Tem muita coisa sobre classe social. Sobre... Nossa. É muita coisa que ele fala aqui. Sobre relação homem-mulher. Sobre... Coisas da sociedade mesmo. Que estão dentro dela que a gente não consegue perceber. Tô falando que eu acho que eu li... Eu li esse livro com os olhos muito diferentes do resto da galera. Enfim... Eu vou comentar rápido, mas vai mais disso em outras coisas. Em outros lugares. Eu falei muito dele no Snap. Mas enfim, é isso. Leia o colecionador. É muito bom. Ele é um livro que não tem uma edição nova. Tem só a edição de sebo. Eu queria muito essa em específico. Enfim, eu sou muito esquisita. E é isso. Eu vou parar de falar porque eu gostei muito desse livro. E se deixar ela ficar falando dele pra sempre. Um beijo pra você. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Vai estar tudo ali embaixo, tá bom? E de acompanhar os outros vídeos do Chocopé. Tem uma playlist aqui no canal com todos eles. Então é isso aí. Um beijo pra você. Tchau. 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 Tchau.